Oi, meu nome é Salete e hoje é o meu canal. No vídeo de hoje, eu finalmente vou me mudar, meu quarto já tá vazio, mais nada, eu tenho umas porcaria, aquilo ali eu ainda vou levar. E é isso, bora pro vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, como vocês já viram, essa é a minha roupa, né? Acabei de mostrar como é que eu fiz a maquiagem. Foca! Aqui é a minha mala das maquiagens. E é isso, bora. Gente, vocês não sabem, o toró da água que tá caindo. Estamos todos encharcados. E quase não cabeu nada aqui no carro, tá tudo lotado, tem coisa aqui até no meio dos meus pés. Cheguei! Já larguei tudo minhas coisas por aí. E agora eu tô indo no mercado fazer as compras, porque eu tenho que comprar produto de limpeza pra limpar isso aqui antes de organizar, né? Então, bora pro mercado. Dessa vez eu trouxe a mangueira do gás, né? Agora eu vou ter como fazer comida. Já testei o fogão, eu vi que tem uma boca que tá meio coisada. Eu vou ter que sempre desligar aqui. Ele tem uma válvula aqui, ó. Essa aqui, ó. Não vou conseguir... Ai. Enfim, essa válvula aqui. Pra desligar o fogão, eu vou ter que sempre desligar ali, porque... Se não, ali em cima ela vai ficar vazando. Cheguei em casa no mercado. Só limpei a geladeira e coloquei as coisas da geladeira lá. Que já é meio-dia, agora eu tô indo almoçar fora, porque... Tô cansada de fazer comida em casa. Já se passaram muitas horas, já é quatro... Quase cinco horas da tarde. É, eu troquei e coloquei a roupa que eu tava de novo, porque eu... Eu limpei todos os móveis e coloquei as coisas, né? Lavei as roupas. Agora falta só limpar o chão e desfazer as malas de roupa. Terminei de organizar tudo. E eu vou mostrar pra vocês como é que ficou... Aqui na entrada eu continuo o mesmo. A chave tá diferente, porque eu esqueci a minha, né? Mesa e cadeira. A minha estante tá caixa térmica. Aqui coisas que não couberam na pia. Comida, comida, coisa de limpeza. E aí não precisou colocar nada. Aqui é o meu encheio, já tá bem cheio. Ah, em cima da minha geladeira eu coloquei remédios. E cafeteira e uma garrafa vazia que eu tomei. Minha geladeira eu mostrei limpando, mas eu não mostrei depois de limpo. Mas enfim, ela ficou limpinha aqui, as minhas coisas. Eu não vou secar essa louça. Eu odeio ser galoça. Enfim, a pia ficou assim, né? Organizei minhas coisas aqui pra dentro. Aqui é o lugar dos pratos. Porque os dois estão aqui. Aqui dentro eu coloquei as panelas, formas e... Esse negócio aqui, azeite e vinagre. O meu fogão, agora funcionando, né? Instalei a mangueira. Ah, e aí eu vou até fechar esse aqui. A minha roupa lavada. Essa toalha mesmo. E máscara. Minha máquina não tem nada muito interessante. Vou mostrar. Aqui é outro lixeiro. Aqui tá bastante embalagem de coisa. Que eu trouxe bastante coisa na embalagem e aí precisei tirar, né? Por isso que tá tudo os lixeiros cheios, né? Caixa e pacote de coisa. Aqui é a roupa pra lavar. O tanque cheio da água que eu tirei daqui. Que eu vou aproveitar e fazer alguma coisa. Talvez lavar esse monte de calçado que eu trouxe sujo. Ah, e aqui a minha mapa e a minha vassoura. A minha janela eu uso pra guardar as coisas de limpeza. Porque eu não tenho uma prateleira. A minha escrivaninha está um pouco desorganizada. Mas enfim, a impressora, ali os cadernos, ali embaixo não tem nada. Aqui desse lado tem uma sacola cheia de sacola, mas... Né? Aqui é o note, a cadeira. O meu banheiro também, acho que continuou o mesmo. A única diferença é que agora eu tenho um lixeiro. Só esse boné pendurado ali desde o último vídeo. Não sei se eu mostrei. Aqui tem um pouco mais de bagulho. Ai, eu tenho que pôr esse sabonete aqui. Já vim aqui umas 10 vezes pra fazer isso e ainda não fiz. Eu não terminei de colocar as coisas aqui ainda porque... Eu não abri a malinha das maquiagens, então... Nem meus hidratantes eu não ponho aqui ainda. E o meu quarto. Aqui já tem um pouco mais de coisa, né? A minha cama. Por enquanto eu não tenho muita coisa pra enfeitar ela. Aí eu coloquei os dois ursinhos que eu ganhei do meu namorado. E essa aqui eu ganhei de uma amiga. E ele já foi embora também. Foi embora tarde, agora de noite já. Enfim, esse travesseiro ridículo aí. O travesseiro não afrói, né? A minha arara. Meu, que coisa cheia que ficou. E tem roupa aí, tem vários lugares que tem tipo duas roupas no mesmo. Porque faltou cabide. Ainda que me falaram. Nossa, você tá levando cabide demais. Isso que eu roubei uns... Roubei não. Eu peguei os do meu guarda-roupa da casa da mãe. Pra trazer, né? E faltou. Aqui embaixo tem as minhas duas ringlete caseiras. E uma cobertinha em cima. Essa é uma... Mantinha, sabe? Bem fininha. Eu tô dobrada. Cadê a ponta mais fina dela? Ah, enfim. Sabe o que é uma mantinha, né? Essa aqui é... É que esse aqui é um cobertron, né? Bem grosso. Aqui, aberto. Que eu acabei de pegar uma coisa aqui. Temos... A minha penteadeira. Com um espelho... Era um espelho de banheiro que eu arranquei fora. De uma casa... Velha lá. Que tem lá em casa. Que tem duas casas abandonadas. Não é que estão abandonadas, né? Que não mora ninguém. Aí uma não tem nem mais como morar porque ela tá muito caindo aos pedaços. Então eu falei e roubei o espelho. E daí tá a minha escola aqui. Aqui tem a minha malinha de maquiagem. E na mochila tem o resto. Trouxe tudo. E ali só tem um potinho. Tem uma fita dentro. Aí eu fiz essa gambiarra. Eu coloquei a caixa. A caixa que eu usei pra trazer... Minha mudança eu ponho aqui. Porque essa coisa é muito baixa. Como é que eu ia deixar as maquiagens lá no chão? Aí eu coloquei isso. Que tem quase um metro de altura. Não. Um... Sessenta. Mais de sessenta. Sei lá quando tem isso. Mas é bem grande. Daí, né? Um banquinho. E o ventilador em cima. O banquinho seria pra sentar ali. E fazer alguma coisa. Mas enfim. Tá aí. O meu guarda-roupa. Todas as minhas malas dobradas dentro de uma grande. Só mochila eu não ponho dentro da mala. Porque eu vou usar ela no final de semana pra ir embora, né? E aqui... Aqui é toalhas reserva. A cortina que eu trouxe errada e que eu vou ter que levar de volta. Porque eu falei que eu queria trocar essa com aquela que eu tenho lá. E eu esqueci. Não sei por que que eu enfiei ela na mala. Aqui tem outro notebook. É, eu uso os dois. Mas eu vou deixar guardado aqui pra quando precisar. Aqui tem roupa. Aqui... Roupa íntima. Aqui tem camisetas e calças. Que é camiseta, assim, de ficar em casa. Aquelas camisetas bem... Velha. Aqui tem shorts e leg. Aqui tem... Shorts e jeans. E outro de academia que devia estar desse lado. As minhas botas e tênis. E eu não sei onde eu vou enfiar os calçados que eu tenho pra lavar. Eu acho que eu vou deixar, sei lá, no chão. Mas aqui não vai caber. Enfim. E o meu espelhão novo. É feio. É feio. Mas era o único que tinha. Ainda que não tava na loja. Eu mandei eles trazerem, sei lá onde, pra mim. Fui lá na loja pra comprar, né? Porque eu tinha conversado com eles. Tinha pedido o preço de um outro, que era branco. Aí cheguei lá. Eles tinham vendido o branco, né? Aí falaram, não, mas a gente tem outro de madeira, assim... Não que o branco não fosse madeira. Mas eu quero dizer, tipo, dessa cor de madeira, né? Falou, ó. A gente tem outro dessa cor de madeira, maior que o branco. Só que não tá aqui na loja, tá? Não sei aonde. A gente pode ir lá e entregar de tarde. Aí tá, eu queria o espelho. Fui lá e comprei. Daí de tarde vieram entregar. E é isso. Meu espelhão. Meu tapete tá inchado bastante embaixo da cama. Pra conseguir fechar a porta. Porque ele trava na porta. A partir de hoje, estou morando aqui. E vou pra casa nos finais de semana. E eu vou tomar banho, trocar essa roupa que eu tô o dia inteiro. Eu tomei um banho, coloquei outra roupa. Aí eu me troquei. Coloquei essa de novo pra fazer faxina na casa. Porque eu limpei a casa agora de noite. Tardezinha, na verdade. Mas enfim. Tive que sair de lá de onde eu tava e vim aqui. Na tomada. O bonito desligou. Sem bateria. Mas então é isso. Finalmente me mudei. Então, né. Bora começar essa nova fase da minha vida. Aqui morando sozinha. Estudar bastante, né. Porque eu vim pra cá pra estudar. Pra ter um pouco de paz pra estudar. E que eu preciso pra faculdade. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Vou, sei lá, fazer uns videozinhos de rotina. De como tá sendo. E é isso. Espero que tenham gostado. E quem quiser continuar vendo como é que tá sendo. Se inscreve aí. Beijo.